Eu te conheci menina e te fiz mulher As nossas vidas se juntaram, reinventando o amor O casamento mais perfeito, colibri beijando a flor Chocolate quente no inverno, sorvete no calor Você sempre sorrindo pra mim, como um rio correndo pro mar Uma abelha fazendo mel, o amanhecer com pássaros a cantar Tudo como um sonho bom, entardecer num dia de verão A magia do amor em nós, o acasalamento das paixões Você é tudo pra mim, é céu, é mar, é lua O sol que ilumina os meus dias, a minha canção preferida Estrela de brilho singular, minha deusa de pele morena Meu amor, o nosso amor, transcende tudo nessa vida Você é tudo pra mim, é céu, é mar, é lua O sol que ilumina os meus dias, a minha canção preferida Estrela de brilho singular, minha deusa de pele morena Meu amor, o nosso amor, transcende tudo nessa vida Eu te conheci menina E te fiz mulher Eu te conheci menina E te fiz mulher E te fiz mulher E te fiz mulher